Gol GTI, Cadete GSI, Escort XR3, o Nuturpo, o que tal opalão e o bom e velho Santana, ou o saudoso Fusca? Hoje é dia de relembrarmos os clássicos brasileiros aqui no canal. Me acompanhe agora e veja como foi o encontro de carros antigos de São Caetano, São Paulo. GTI, GSI, XR3, qual era o seu preferido dos anos 90? Para você, qual o carro mais desejado, o mais icônico já produzido no Brasil? Olá pessoal do canal Rova Sobre Rodas, dia de cobrir carros antigos. Um Gol GTI Bola já se qualifica como antigo. Impressionantemente, este carro já tem mais de 30 anos, mesmo sendo a famosa versão com a folha no capô. Motor 2.0, 16 válvulas e mais de 140 cv. Também se qualificam o Gol Bolinha 8 válvulas a Pesão 2000, além do Sport XR3. Interessante ver que realmente os carros saudosos esportivos dos anos 90 já são carros antigos. E aí, você colecionaria ou tem um desses na sua garagem? Eu particularmente preferia este aqui, o Cadete GSI. Por quê? Porque na época que o Gol ainda era o Gol GTI quadrado, o Cadete GSI já tinha essa frente diferenciada do Cadete. Os famosos bancos recaros. Além, é claro, do painel digital. Dá uma olhada só como era um marco para a época. E aí, me diz, qual tem o seu coração? Comenta aqui embaixo qual dos esportivos nacionais, versões especiais dos anos 80 e 90, é o seu preferido. Gostaria de ver algum deles testado aqui no canal? Comenta que a gente vai atrás deles para mostrar para vocês. Sonho de consumo dos anos 90, roda BBS raiada. Ou melhor, que tal a Saveiro Summer com uma bela roda BBS raiada? Mais comum acreditarmos como carro antigo este, o famoso Passat GTS Pointer, o motor AP 1.8. Ou que tal esta vez do Passat Europeu, com a frente específica, se não me engano, da versão esportiva BR6? Vou dar uma procurada e colocar aqui no vídeo para vocês. GLSI. Uma das versões mais icônicas, a mais luxuosa do icônico Santana. A versão brasileira do Passat. Segunda ou terceira geração? Eu não me lembro agora direitinho, vou colocar aqui na tela para vocês. Acho que é da segunda geração. O Passat alemão, no Brasil, virou Santana. E por um simples motivo, pessoal. Quando esta geração do Santana chegou, a quadrada, o Passat ainda estava em linha por aqui no Brasil. Então, meio que assim, vai chegar a nova geração do Passat, padrão Volkswagen, não vamos tirar a outra de linha. Deixa eu dar um nome novo? É claro que eles não são exatamente os mesmos carros, mas há algumas particularidades e o projeto em si da base do carro, que é o mesmo. Porsche? Não, pessoal. O bom e velho Passat quatro portas. Raro numa época que no Brasil se compravam, basicamente, carros duas portas. Tanto que o Santana, quando chegou, também era uma versão duas portas. Esse está muito, obviamente, o Turaninho, com 1.9 Turbo. A maldade do Passatinho está aqui. E cofre, muito bonito, por sinal, hein? E você, conhece mais da história do Santana? Comenta aqui o que você sabe da história para a gente levar mais informações sobre a história do Passat e do Santana no Brasil para mais inscritos aqui do canal. Está gostando desse vídeo-vlog Conhecendo Carros Antigos no Encontro de Carro Antigo aqui de São Caetano? Então já deixa o seu like para ajudar o canal a levar esse vídeo a mais pessoas legais como você. E vamos seguindo o tour, porque de Gol GTI em Gol GTI, me falta ainda encontrar os quadradinhos. E não faltam exemplares do Gol GTI 16 válvulas famoso da bolha no capô aqui no Encontro de Carros Antigos de São Caetano. Mais um exemplar, muito bem conservado e detalhe, com detalhezinho em dourado 16 válvulas. Um charme para a época em que os motores mal tinham injeção eletrônica nesse país. Quem dera duplo comando e mais válvulas por cilindro para extrair mais potência. Sim, eu sei, 140 cavalos hoje parece pouco, mas vai por mim, pessoal, nos anos 90 era o luxo do Brasil. E essa cor é particularmente muito bonita. Eu acho que esse de vermelho alaranjado junto com o branco pérola, as cores mais marcantes dessa geração do Gol Bolinha na versão GTI. Apesar de ser a versão topo de linha da gama Golf e da Volkswagen nos anos 90, pasmem, hoje em dia é mais fácil você encontrar um Golf GTI num preço menos caro do que um Gol Bolinha GTI, ou pior ainda, o Gol GTI quadrado. E você que já nos acompanha há bastante tempo já sabe, quando for comprar o seu Gol GTI, Golf GTI ou qualquer outro carro usado, cheque os antecedentes, aquelas informações escondidas através dos serviços da Olho no Carro. Eu utilizei quando comprei o 206 Rally aqui do canal e recomendo. E que tal o belíssimo XR3 conversível? Ainda mais raro de se encontrar hoje em dia em bom estado de conservação. Agora que tal o raríssimo Karmanguia conversível? Como pode a Volkswagen ter conseguido fazer um carro tão bonito em cima de um chassi de Fusca? Maravilhoso, hein pessoal? Dona Volkswagen, por que você fazia carros tão belos e diferentes e hoje você faz tudo com carga de Gol, de Polo, de Voyage? Volte aos belos designs, Volkswagen. Outro belo exemplar de Karmanguia, agora em sua versão Coupé, que é o capô fechado. Muito bonito. Para quem gosta de desempenho, que tal a seção dos Cobras V8? Cada um mais bonito que o outro. E é claro, um belo V8 embaixo do capô. E aí, vocês teriam esse? Esse aqui, inclusive, com o famoso Comando Edelbron. Já no Brasil, é claro, a gente teve os Ford V8. Mas não, não esse bonitão. Esse daqui, que também é muito bonito. Na minha opinião, um dos melhores V8 fabricados no Brasil, o Maverick V8 302. E esse aqui, placa preta e tudo em excelente estado de conservação. Muito bonito, muito original. Um show aqui no Encontro Anual de Carros Antigos de São Caetano do Sul e São Paulo. Muito mais raro que o Maverick V8 é esse aqui, pessoal. O Maverick com quatro portas. É, pessoal, antigamente a gente tinha no Brasil um certo receio que carro de quatro portas era de taxista. E, basicamente, até os anos 90, poucos carros tinham quatro portas no Brasil. Algo que hoje é completamente ao contrário, né? Raríssimos são os carros duas portas à venda no Brasil, ou mesmo os que foram fabricados nos últimos 20 anos, como o 206 Rally Duas Portas aqui do canal. Enquanto praticamente todo carro popular, como o querido Chevette, eram duas portas, somente os sedãs grandes, como o Fala Diplomata, é que vinham e eram encontrados em quatro portas. E para os opaleiros de plantão, vai um opala aí? Olha só quantos, pessoal! Jesus amado! E aqui temos um Diplomata Placa Preta, que basicamente pintou a roda de cinza apenas, ou botou a ser uma maior. Eu não sei dizer se é original. O design nem parece original, mas o tamanho eu não sei. E aí, opaleiros de plantão? Tá bonito esse opala, hein? Já conhecia esse aqui? E aí, para você que gosta de carros elétricos, o Gurgel foi o primeiro a fabricar um carro elétrico no Brasil. Então, esse aqui, esse aqui é o BR-800, que é basicamente um microcarro com meio motor de fusca, literalmente, gente, aqui dentro tem metade de um motor de fusca, dois cilindros apenas. O carro é tão pequenininho que praticamente cabe dentro do capô de um grande carro americano. Mas o legal da história da Gurgel era a inovação no mercado brasileiro. Este carro é todo feito com composto de fibra, e sim, a Gurgel lançou o Itaipu, o primeiro carro elétrico fabricado no Brasil, numa época que a gente mal sabia que o carro podia ser movido a eletricidade. Enquanto procuramos o Gol GTI quadrado, encontramos o Herb, o fusca em diabrado. É, gente, carro mais icônico fabricado no Brasil e encontrado em qualquer encontro de carros antigos, inclusive com encontros específicos, é claro, o simpático fusca. Quem aí não teve, não dirigiu, não aprendeu a dirigir num fusca? Eu aprendi num fusca, gente. Minha primeira aula de direção foi com o meu pai, num fusquinha desse, parecido com esse aqui, bege. Quem procura, acha, pessoal. Chegamos no Gol Quadradinho GTI. Esse está com as famosas rodas orbitais, em tamanho maior, e todo preparado. É difícil encontrar um Gol desses 100% original. Inclusive, quando é encontrado, custa uma pequena bagatela de mais de 100 mil reais, se estiver em bom estado de conservação. E que tal, pessoal, o Corsa mais raro produzido no Brasil? O Corsa GSI, concorrente direto da época do Gol GTI. Vinha com o motor 1.6, 16 óbvulas, ecotec importado da Europa, o que tornava seu preço razoavelmente proibitivo. Ele vinha com banco esportivo, com tonalidade exclusiva, degradê de vermelho e cinza. Rodas gigantescas de 14 polegadas. É, gente, o carro esportivo dos anos 90 não era tão esportivo assim. Mas era o que o brasileiro podia comprar se tivesse bastante dinheiro. Agora, pra mim, provavelmente um dos mais icônicos esportivos dos anos 90 é esse, o Uno Turbo, pessoal. É, gente. A Fiat sempre foi inovadora e no caso do Uno, não, foi diferente. Quanto as outras, como a Volkswagen, mantinham injeção eletrônica como esportividade ou no máximo um cabeçote, 16 óbvulas, a Fiat chutou o pau da barraca e botou uma turbina, um motor 1.4 importado da Itália, no pequeno e simpático Fiat Uno. E você que mora aqui nas redondezas de São Paulo, já foi visitar em São Roque o Dream Car Museum? Me conta aqui nos comentários o que você achou. Vale uma visita do canal? Gostariam de ver os carros do museu por aqui também? Que carro mais lhe chamou a atenção? Que carro era o seu sonho de consumo nos anos 90? Cadete GSI? Scorch R3? Gol GTI? Ou outro? Comenta aqui embaixo. Nos vemos agora nos próximos vídeos aqui do canal.